Em 13 de julho de 1957, o acidente entre um ônibus da Marimbá e um caminhão pertencente ao Sr. Cândido Porto em Autos provocou a morte de 33 pessoas. Este foi até hoje o quarto maior acidente de ônibus com vítimas fatais do Brasil. No entanto, até 2015, havia sido o maior até então registrado. Mesmo assim, não consta do catálogo nacional sobre as grandes tragédias brasileiras. No acidente, morreram os motoristas José Cândido, proprietário do caminhão causador da tragédia, e Joaquim Gomes do Rego, mais conhecido pela alcunha de Quincas Rego, natural de Barras, que era motorista do ônibus. Confira no final deste vídeo uma cartela com a relação dos demais falecidos no trágico acidente. A tragédia nunca ganhou repercussão nacional. Durante muitos anos, este foi tido como o maior acidente rodoviário do Brasil, pelo menos até 2015. Hoje, ele é o quarto, considerado o quarto maior acidente rodoviário da história do nosso país. Mas, mesmo assim, ele não aparece em nenhum catálogo nacional sobre os grandes acidentes do Brasil. É muito interessante que a gente continue investigando essa história para podermos entender o porquê que isso acontece. Hoje, o local é frequentado por devotos das chamadas almas do desastre e tema de várias reportagens, mas está sendo sufocado pela especulação imobiliária. Como se percebe, o novo empreendimento está colocando asfalto no entorno do monumento e praticamente avança sobre o local, com vários pontos de depredação. Todos que são devotos ficam em silêncio, até mesmo os que se dizem mais sinceros seguidores das almas do desastre. O que é um believedido? O que é isso?